Em os reis, em os reis, e Senhor, te entregamos nosso viver, em os reis, e Senhor, em os reis, e Senhor, te entregamos o nosso viver, para te adorar, oh rei dos reis, foi que eu nasci, oh rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, no altar do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde foi o amor, pra te adorar, oh rei dos reis, foi que eu nasci, oh rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, no altar do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde foi o amor, te adorar, oh rei dos reis, em espírito, em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, rei dos reis, rei dos reis, e Senhor, e Senhor, te entregamos nosso viver, e se dê a sua vida, rei dos reis, e Senhor, e Senhor, te adoramos, te adoramos, o nosso viver, pra te adorar, oh rei dos reis, foi que eu nasci, oh rei, Jesus, meu prazer é te adorar, oh rei dos reis, 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 oh Amor, pra te adorar, ó rei dos reis, foi que eu nasci, ó rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, no altar do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Deus criador dos céus e da terra, a Ti, Senhor, nós nos guiamos, nos prostraremos e daremos louvor, porque o nosso prazer, meu Pai, é estar Te buscando, é estar, meu Deus, Te adorando, reconhecendo o Senhor como nosso Deus, nosso único e suficiente Salvador, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas transgressões, tira, meu Deus, do nosso coração, tudo aquilo que não Te agrada, meu Pai, tudo aquilo que possa impedir, dessa adoração chegar aos Teus ouvidos, Senhor, não deixe o Teu povo sair daqui hoje, sem a Tua presença, meu Pai, a Tua palavra diz, os nascidos de Deus, vence o mundo, se essa pessoa nascer de Deus hoje, se o Espírito Santo vier sobre a vida dela nessa manhã, meu Pai, as adversidades, os problemas que ela vem enfrentando, meu Deus, ela vai ter discernimento e vai vencer, meu Pai, mas se ela sair do mesmo jeito, será apenas só mais uma reunião, só mais um culto, meu Pai, então vem, Espírito Santo, vem, Senhor, esquadrinha os corações, os pensamentos, e, igreja, busca a presença desse Deus maravilhoso. A Bíblia diz, buscai em primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas, então busque o reino dos céus, traga ele para dentro do seu coração, diga a Jesus que você o ama, diga a Jesus que você o adora, diga a Jesus que você deseja encontrá-lo, diga ao Senhor Jesus que você necessita da sua presença, do seu auxílio, e isso esqueça, não peça milagre, não peça nada agora, apenas peça a presença do Espírito Santo, peça a presença do Espírito de Deus, peça para que Ele venha a fazer morada na sua vida, peça para que Ele venha e te encontra ao seu coração, diga a Jesus que eu te amo, diga bem, ó Espírito Santo, a minha alma deseja a Tua presença, a minha alma deseja o Teu Espírito, fala assim, eu não quero ter um encontro, um verdadeiro encontro com a pessoa do Senhor Jesus, diga, eu necessito do Teu Espírito, eu necessito, meu Pai, da Tua presença, te adoramos, nós te adoramos, meu Pai, bendito seja o Teu nome, Senhor, eu não consigo mais falar, falar, o que se passa, o que se passa aqui, o que se passa aqui, o que se passa dentro de mim, Se eu me engano, se eu me engano, se eu morro mais, a dor, a dor, se é necessário assim, se é necessário assim, para Te encontrar aqui, para Te encontrar aqui. Meu Deus, contigo eu quero ver Como é que cada vez encontro Sentir neste momento O que nunca eu senti Vem me enxugar as lágrimas Que rolam no meu rosto Não quero mais Não quero mais Continuar Sofrido assim Meu coração Meu coração Deseja encontrar A verdadeira alegria A verdadeira alegria Que há em ti Que há em ti Agora Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia De tristeza e angústia De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Deixe um encontro com Deus Deixe um encontro com Deus Deixe um verdadeiro encontro Eu não consigo mais Falar Do que se passa aqui Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Que sim Deixe um encontro com Deus O que nunca eu senti O que nunca eu senti Veio enxugar as lágrimas Que rolam no meu rosto Não quero mais Quero continuar Sofrido assim Meu coração Meu coração deseja encontrar A verdadeira alegria que há em ti Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Meu coração deseja encontrar A verdadeira alegria que há em ti Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia Vem me fazer feliz De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Em si, meu Deus Tudo que essa pessoa, meu Pai Ela necessita nessa manhã, meu Deus É um verdadeiro encontro, meu Pai É um coração novo Ela necessita de uma experiência Real, verdadeiro com o Senhor Jesus A pessoas, meu Deus A pessoas, meu Pai Há tanto tempo Há tanto tempo Convida pela tua presença Pela tua presença, pelo teu poder De uma mudança, meu Deus De uma mudança material Existe um ressentimento, meu Deus Existe um ressentimento, uma dúvida Meu Deus Meu Deus Em um nome do Senhor Jesus Jesus, eu te peço Toca na vida do teu povo Nesta manhã Vem, Espírito Santo Vem sobre o teu povo Vem sobre a tua igreja, meu Pai Igreja, adore-se Deus Adore-se Deus maravilhoso Diga, Jesus Que você o quer Fala, Senhor Eu desejo a tua presença Fala, Senhor Eu não quero viver de aparência Dentro da igreja Eu não quero ser só mais um Dentro da igreja Eu quero ter o teu Espírito Eu quero a tua presença Eu quero ter contigo, meu Deus Uma comunhão real e completa Em um nome do Senhor Jesus Meu Deus, nós te adoramos Meu Deus, nós te exaltamos Bendito seja o meu nome Bendito seja o Deus Maravilhoso Digno de toda honra e toda glória Seja feito, meu Deus A tua vontade no nosso coração Não a nossa Mas a tua vontade Venha prevalecer, meu Deus Na nossa vida Igreja, adore-se Deus Diga, Jesus O quanto você o deseja Diga, Jesus O quanto você o adora Diga, Espírito Santo Eu vim buscar a tua presença Eu vim buscar, meu Deus A tua unção sobre a minha vida Então venha, Espírito Santo E enche esse lugar, meu Deus Enche esse lugar Com a tua presença Nós te adoramos Nós te adoramos Nós te adoramos, meu Pai Nós te bendizemos Tu és o nosso Deus Tu és, Senhor A nossa força A nossa fortaleza Digno É o Senhor De toda honra e toda glória Vem agora, Espírito Santo Eu estou aqui Deixe a tua unção fluir E me tocar Meu Senhor, meu Rei Meu Senhor, meu Rei É teu Esse meu coração Recebe-me Recebe-me Hoje a minha adoração Quero ser oferta viva Em teu altar Quero ser oferta viva Em teu altar Meu Pai Minha vida Minha vida Eu entrego Em tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor E mate o meu Viver Toque em minha vida Toque em minha vida Espírito Santo Isso peste pra ele tocar Vem me envolver Espírito Santo E me renovar E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Faz o teu querer Espírito Santo Ponte em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Vem me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Faz o teu querer Espírito Santo Ponte em minha vida Ponte em minha vida Ponte em minha vida Vem me envolver Toca meu Deus No coração Dessa criatura Espírito Santo Levanta o que está caído Levanta O que está postrado Desanimado Levanta meu Deus Dessa criatura Dessa manhã Quero ser oferta viva Em teu altar Meu pai Minha vida Eu entrego Em tuas mãos Mesmo que não agem Palavras pra dizer Quando teu amor Embate meu viver Ponte em minha vida Ponte em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Coloca a mão no seu coração Fecha os teus olhos E deixa O Espírito Santo Ele tocar em você Deixa o Espírito Santo Tocar Porque Aonde O Espírito Santo Toca ali a luz Ali é fogo O consumidor E se porventura Existe um mal Um espírito maligno Que não deixa Essa pessoa Se firmar Na presença De Deus Ela não consegue Caminhar Com Deus Há um demônio Que Durante um tempo Ele se afasta Mas outro tempo Ele volta E essa pessoa Volta A velha criatura Eu dou a ordem A esse mal Eu dou a ordem A esse espírito Maligno Que age na mente No coração Dessa pessoa Essa doença Essa enfermidade Essa força Maligna Que vem agindo Nos caminhos Dessa pessoa Em nome Em nome de Jesus Meu Deus A tua palavra Diz Que não há Nada oculto Que não venha A ser revelado Talvez A pessoa Chega na tua Casa Meu Deus E ela não Consegue sentir A tua presença Porque existe Ali uma barreira Existe um demônio Que não quer deixar Ela ter um encontro Uma renovação Eu dou a ordem Em nome de Jesus Eu não estou pedindo Eu estou dando uma ordem A esse espírito Maligno Essa doença Que os médicos Não descobrem A causa Toda falange Do inferno Toda Puxaria Feitiçaria O demônio Que age no coração Colocando Sentimento Colocando A mágoa O ódio A infidelidade Espírito Maligno A serpente Que convenceu Eva É a mesma serpente Que convence Essa pessoa Hoje A trair A confiança De Deus A andar Contra A vontade De Deus É você Espírito Maligno Pode manifestar Em nome de Jesus Pode abandonar O corpo Dessa pessoa Agora mesmo É você Que está por trás Dessa doença É você Que causa Brigas Contendas É você Espírito Espírito Maligno Solta A vida Dessa pessoa Solta A casa Dela Solta O trabalho Dela Solta A família Agora Em nome Do Senhor Jesus Meu Deus Vai queimando Meu Deus Vai queimando Do alto Da cabeça A banda Dos pés Toda falange Infernal Que se levanta Nessa casa Que se levanta Nessa família Brigas Contendas Doenças Solta Essa casa Agora Solta A vida Desse homem Agora Solta A esposa Agora Vai queimando Meu Deus Vai queimando Do alto Da cabeça A banda Dos pés Essa pessoa Não pode Sair daqui Hoje Do mesmo Jeito Que ela chegou Ela não pode Sair em nome De Jesus O mal Que essa mulher Tem carregando A angústia A tristeza O sofrimento O fardo E o ordeno Em nome De Jesus Solta A vida Dela Agora Solta A casa Dela Agora Meu Deus Envia Um anjo Agora Lá na casa Visita o familiar Agora E se tiver Algum demônio Lá Causando Essa destruição Traz ele aqui Amarrado Traz ele aqui Acorrentado Queima 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 70 vezes mais Espírito Causador Causador Da miséria Espírito Causador Da escassez Do fracasso Da derrota Do desânimo A depressão Medo A ansiedade Solta Solta Essa família Em nome De Jesus Solta A vida Dessa Pessoa Meu Deus Vai queimando Meu Deus Vai queimando Do alto Da cabeça A planta Dos pés Faz Essa pessoa Meu Deus Se livre Desse mal Agora Liberta Dos vícios Queima Queima Vai queimando 70 vezes mais Solta a mente dele Solta o coração dele agora Solta os caminhos dele Demônio Essa vida não te pertence Essa alma não te pertence Foi pago um preço Anacruz do Calvário Por essa alma Solta os pensamentos dele agora Solta os pensamentos dele agora Vamos Em nome de Jesus Meu Deus Que envia um exército de anjos agora Nesse lugar E começa amarrando Começa quebrando Todas as forças Infernais Que age no pensamento Que age no coração É você que domina o sentimento dele Demônio Que domina Os sentimentos Os desejos Sai daí Sai daí Em nome de Jesus Sai da vida dele agora Em nome de Jesus Eu ordeno O chefe A cabeça de todos Em nome de Jesus Pega Toda a sua bagagem De destruição Porque você vai para o inferno Você vai abandonar a vida Desses jovens anacruz Você vai abandonar os caminhos dele Em nome do Senhor Jesus Sai daí Eu estou ordenando O que? Em nome do Senhor Toda a obra Quando a obra Queira Toda a obra Toda a obra E a obra In nome do Senhor Todo a cada Todo a cada Todo o mundo Que a obra Jesus, sobe essa casa do nome de Jesus, e sobe essa casa do nome de Jesus, e sobe essa casa do nome de Jesus. Pode só passar a paz a meia glorificar,ший alguém quer dizer assim, e sobe essa casa do nome de Jesus, e sobe, 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 Jesus meu Deus, toca pra curar meu Deus toca pra curar de todo mal toca pra curar meu Deus, de toda enfermidade espírito hereditário você que vem ceifando essa família com o câncer sai daí, em nome de Jesus sai dessa casa sai dessa família, em nome de Jesus queima, vai queimando vai queimando espírito causador do câncer sai dessa casa agora sai dessa família agora em nome de Senhor Jesus você entrou nessa família através de uma maldição uma praga sai daí, eu estou ordenando, vai queimando meu Deus, vai queimando setenta vezes mais toda a força do mal toda a praga toda a maldição em o nome do Senhor Jesus do alto da cabeça a planta dos pés espírito enganador sai da mente sai do coração sai dos caminhos espírito da inveja o demônio que causa inveja sai daí, em nome de Jesus sai daí, o espírito que tranca o espírito que amarra solta a casa dela solta a vida dela em nome de Jesus eu estou ordenando Satanás é você que está amarrando prendendo a vida financeira é você demônio que coloca essa perturbação essa ansiedade queima Jesus vai queimando aonde tiver um demônio escondido traz aqui amarrado traz aqui acorrentado em nome de Jesus eu não estou pedindo eu estou ordenando espírito de morte espírito de morte solta essa casa solta essa família queima Jesus queima 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 setenta vezes mais do alto da cabeça a banda dos pés o mal não resista a força maligna larga o coração dessa pessoa a mágoa a mágoa o espírito que coloca a mágoa sai daí solta a vida dessa pessoa em nome de Jesus levante as mãos para o céu diga meu Deus meu Deus em nome de Jesus onde consagra as minhas mãos coloque em minhas mãos o teu poder e quando eu colocar as minhas mãos no alto da minha cabeça diga todo o mal diga vai sair diga vai sair diga eu não aceito diga eu não aceito sai daqui hoje da mesma forma que eu cheguei diga esse mal que tem impedido a presença de Deus na minha vida diga ele vai sair diga eu não aceito nenhum espírito na minha vida que não seja o espírito santo diga eu dou a ordem a todo o mal da minha vida a toda a praga a toda a doença a toda a miséria a toda a escassez a inveja a macumba a bruxaria a bruxaria diga vai sair agora agora em nome de Jesus toca nessas mãos meu pai coloca nessas mãos meu Deus o teu poder coloca as mãos do lado da sua cabeça você só sai daqui hoje do mesmo jeito que você tá se você quiser você sabe o que tá por trás desse problema você sabe ou você vence ele hoje ou ele te vence ou você faz esse mal sair hoje você rejeita ele e dá ordem a esse mal sair permita Jesus entrar na tua vida e te dar vitórias ou você vai viver enganado com esse espírito maligno aí em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus solta essa casa solta o coração dessa pessoa essas mãos saem a fogo e vai queimando vai queimando vai queimando aonde houver uma doença essa doença seja removida do corpo dessa pessoa a dor que essa pessoa chegou sentindo desapareça essa dor agora eu dou uma ordem a essa doença eu dou uma ordem a esse câncer a esse diabetes a essa leucemia essa pressão alta essa depressão eu dou uma ordem a esse espírito maligno sai daí sai da vida dessa pessoa sai dos caminhos dela agora em nome do Senhor Jesus sai da vida financeira sai do trabalho sai da família sai do casamento queima 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 vai ser tenta vezes mais em nome de Jesus diga meu Deus diga meu Deus diga meu Deus em nome de Jesus todo o mal da minha vida do meu corpo dos meus caminhos diga para sempre em nome de Jesus de Jesus de Jesus jogue as mãos com a fé diga sai diga sai diga sai 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 e sai e não volte nunca mais diga meu Deus em nome de Jesus eu tomo posse da minha bênção do meu milagre para a glória do Senhor Jesus diga amém diga graças a Deus vem forte para Jesus graças a Deus graças a Deus bom dia e a paz do Senhor Jesus quem está bem em nome de Jesus pode sentar a igreja em nome de Jesus você só sai daqui do mesmo jeito se você quiser lembra quem tem quem tem a autoridade de abrir o coração para Jesus entrar e para mandar o mal embora é você mesmo normalmente a pessoa ela sabe ela sabe que existe um mal porque ela ouve a voz dele mas se você não abriu o coração ele não vai deixa embora deixa esse mal ir para o inferno receba só o Espírito Santo você quer vencer você quer prosperar você quer conquistar você quer ser mais do que vencedor você precisa do Espírito Santo mas para o Espírito Santo ele vir fazer morada na nossa vida tem que esse Espírito sair da mágoa do ódio do ressentimento da inveja do vício tem que sair tem que sair aí o Espírito Santo vem aí você passa a ter direção amém igreja aí você deixa de ficar ansioso você deixa de ficar preocupado porque sabe que a tua vida está nas mãos de um Deus poderoso como eu falava ontem um Deus que tem domínio sobre todas as coisas quando Deus domina a sua vida ele te leva por pasto verdejante para as águas tranquilas quando é um Espírito maligno ele te leva para tormenta te leva para problemas te leva para dificuldades não que você vai ter a tua vida vai ser uma de rosa mas o teu caminho o teu fardo vai ser mais leve porque Jesus disse vinde a mim vós que está descansado sobrecarregado que eu vos aliviarei então quando a pessoa está sobrecarregada é porque ela está carregando além do fardo dela carregando uma legião de demônios uma legião de problemas mas quando você pega isso e coloca nas mãos do Senhor Jesus então você se sente leve você se sente pronto para vencer toda e qualquer situação abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 30 em nome de Jesus 1 Samuel capítulo 30 em nome de Jesus você que trouxe a Bíblia abre aí em 1 Samuel capítulo 30 em nome de Jesus 1 Samuel e tudo estava sem forma e vazio e tudo teve início como uma voz de Deus e fez o homem e toda a criação adão adão e é adão e é no jardim se os filhos sábio e carim a arte de Noé e abra o pai da fé e sobe as bênçãos de Jacó e o sonho é com José e as obras e as obras e as obras e as obras ainda hoje estão de pé o Deus de Gênesis opera hoje através da fé o Deus que deu a marca que salvou o Noé é o Deus que salvou hoje através da fé o Deus que fez nos escolher que fez promessa salva meu Deus que está ouvindo agora minha oração o Deus que nós buscamos é o Deus que salva não porque você tem problemas ele salva porque você tem fé a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé não adianta eu achar que eu estou com um problema que Deus vai resolver meu problema não Deus vai resolver meu problema quando eu agir a minha fé quando eu consultar quando eu buscar primeiro a direção em Deus Deus ele não muda a vida de ninguém se ela não manifestar uma fé viva uma fé verdadeira carregar a Bíblia não resolve dizer aleluia não resolve só orar não resolve tem que confiar tem que crer tem que crer nesse Deus tem que obedecer a palavra de Deus tem que caminhar com Deus eu sempre digo olha o primeiro passo está aqui daqui a pouco Alessandra vai estar nas águas isso é uma decisão eu sempre digo que é uma decisão importante porém é o início de uma caminhada com Deus é uma caminhada não só aqui mas ela significa uma eternidade mas esse batismo tem que ser válido eu tenho que descer ali sabendo que eu preciso deixar ali o meu passado eu preciso deixar ali tudo tudo que na minha vida eu carreguei e sair dali uma criança nascimento quando fala de nascimento você lembra o que? de uma criança eu tenho que sair ali com coração puro porque só quem vê Deus é quem tem coração puro quem tem coração puro prospera quem tem coração puro vence essa é a diferença Jesus disse que as minhas crianças porque dela é o reino dos céus porque nela existe o que? uma confiança a criança ela ela confia no pai ela confia o que o pai falar pra ela é o suficiente então essa pureza de coração que traz nela a confiança faz Deus abençoar cuida dela às vezes você tem que cuidar com quem você faz aliança às vezes você faz aliança com pessoas que vão te distanciar de Deus vai desproteger a tua casa a tua vida cuide muito com quem você faz aliança com quem você anda com quem você caminha Davi Davi ele era um homem de Deus Davi tinha o Espírito de Deus só que Davi ele era viciado fissurado em vencer guerras em vencer as batalhas Davi ele 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 vivia nas batalhas e às vezes você é tão focado no trabalho tão focado nas coisas que às vezes você esquece de si mesmo esquece do seu coração esquece da sua família esquece do seu casamento esquece dos seus filhos você é tão focado naquilo que você quer conquistar que você esquece da sua própria salvação Davi teve esse problema Davi mesmo sendo de Deus ele teve um problema primeiro Davi ele era um homem de Deus Deus dava ele batalhas guerras vitórias em todas e criou-se no rei Saúl uma inveja quando você é determinado quando você é de Deus quando você é uma pessoa batalhadora quando as pessoas olham para você e veem que você é uma pessoa que vai vencer que você tem um futuro então você começa a ser invejado primeira coisa as pessoas tem inveja de você as pessoas começam Davi foi invejado Davi tudo que ele fez para o reino de Saúl foi o bem mas Saúl viu que ele era uma ameaça para o seu reino porque o povo amava Davi Davi tinha o coração segundo a Bíblia fala segundo o coração de Deus e as vezes quando você é uma pessoa que procura fazer a mandar Deus você vai ser invejado se você é uma pessoa que se destaca no seu trabalho se você é uma pessoa fiel a Deus você vai se destacar você vai ser um exemplo e isso vai causar no diabo uma revolta uma inveja e essa inveja se você não cuidar você acaba tomando decisões erradas então Davi teve que sair da presença do rei porque o rei agora queria matar e aí ele vai buscar ajuda sabe qual o problema das pessoas é aonde você vai buscar ajuda para quem você está pedindo conselho aonde você está se refugiando com quem quem é que está te oferecendo uma falsa aparência de segurança então Davi vai agora a Zizlag com o rei dos cristeus e faz com ele a bênção o seu inimigo lembra que eu falava no café passado se você é amigo do meu inimigo você é meu inimigo também não tem por onde se você é amigo do meu inimigo eu não posso contar com você para nada Deus é a mesma coisa então Davi agora vai e faz uma aliança com os inimigos para fugir de um amigo que se tornou invejoso imagina o amigo tendo inveja e Davi não tinha nada o que Davi tinha era a presença de Deus quem era o rei era Saul porque normalmente é assim às vezes a pessoa não tem nada mas ela tem a presença de Deus e a presença de Deus ela atrapalha a presença de Deus ela causa inveja nas pessoas a presença de Deus é o suficiente é só o tempo se você tem a presença de Deus é só a questão de tempo para você reinar naquilo que você quer para Deus colocar você aonde ele falou que vai colocar é questão de tempo mas precisa ter sabedoria precisa cuidar com quem que você faz aliança com quem você busca conselho aqui no capítulo 30 diz assim ó sucedeu pois que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra o sul e Ziclag estava ferida ferido e queimado tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam porém ninguém mataram nem pequenos nem grandes tão somente os levaram consigo e foram seu caminho Davi ele era um ótimo soldado um ótimo guerreiro mas Davi ele se preocupou apenas com as vitórias Davi se preocupou apenas com as conquistas e esqueceu do principal qual foi o principal que ele esqueceu você sabe o que Davi esqueceu ele cuidou tanto da sua vitória cuidou tanto dos seus homens seus soldados dos valores que ele tinha mas esqueceu do valor principal que ele tinha que era o que a família ele foi para uma guerra ficou três dias fora e deixou a família desprotegida não deixou nenhum soldado para cuidar não deixou ninguém ali para cuidar e quando ele volta do campo de batalha ele volta com a vitória mas quando ele vê a sua casa destruída queimada ele se sente o mais derrotado de todos não adianta você vencer não adianta você vencer na vida financeira se a tua família for levada pelo diálogo não adianta você ser aquela pessoa que trabalha dia e noite para conquistar se você está vendo que o casamento afundar tem que focar o homem de Deus tem que focar no casamento o homem de Deus ele tem que cuidar do casamento tem que cuidar da família tem que ele tem que ser ali o homem da casa o soldado aquele que cuida que não vai permitir que o diabo entre e leve aquilo que ele tem de mais precioso as pessoas focam muito elas focam muito nas coisas materiais sacrificam sacrificam filhos filhos que ficam sozinhos porque o pai ah mas tem que trabalhar é porque está focado só no material então não tenha filho se você quer conquistar se você quer prosperar você que é jovem não é casado não tem filho ainda antes de você ter filho pense você vai ter condições de cuidar dele depois ou você vai ter que vai largar ele e passar o dia todo chegar de madrugada ele nem vai te conhecer você não vai ver se o filho crescer e aí o diabo como entrou em Zé Vargas levou a família de David os homens levado como escravo por isso que muitas famílias não são escravas no mundo de diabo e infelizmente a maioria somos que nem nós servimos a Deus lutamos tanto lutamos tanto para que queremos conquista queremos vitórias e esquecemos de guardar nossa casa esquecemos de guardar nossa família esquece de guardar o casamento você passa tempo sem cuidar do seu casamento e aí quando se depara você venceu mas você olha para o casamento é uma derrota é uma desgraça olha para a família que família tem troféus tem conquista mas a casa está destruída que vitória é essa? a vitória que Deus dá tem que ser completa na nossa vida você está entendendo sim ou não? então o homem de Deus o homem mas por quê? porque David vai e faz a liza com quem? com os que vai como rei dos filhos teus e lá servia ele lutava para ele e esqueceu do principal lute batalhe mas sempre cuide da sua casa sempre cuide da sua família sempre cuide pense nisso você quer não faça aliança com pessoas olha não faça aliança com quem não é de Deus não faça aliança com quem não eu tenho um problema sério com isso eu tenho um problema muito sério nessas coisas eu tenho um problema muito sério eu evito olha eu evito andar com pessoas eu evito andar com pessoas que eu sei que não é da mesma fé que eu eu evito não que eu seja melhor que ninguém mas é que eu digo se você é amigo do mundo você é meu inimigo isso está decretado está declarado você é amigo do mundo você é meu inimigo se você não ouve a palavra de Deus se você não quer ouvir a palavra de Deus então você não pode ser amigo de Deus quem está entendendo? você vem buscar a prosperidade vem buscar a cura vem lá em busca o principal que é a tua salvação você deixa a tua salvação de lado só consulta a Deus a respeito de coisas materiais aí quando surge um problema poxa cuidei tanto da minha parte financeira esqueci da minha saúde cuidei tanto da parte financeira cuidei tanto do material tinha um menino lá em Braço do Norte quando nós chegamos lá estava bem mal bem mal câncer avançado já trabalhador 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 pastor mesmo com câncer trabalhava e ele falou pastor minha vida toda festa ele estava construindo a casa dele e ele me levou na casa dele já tinha a parte de baixo a parte de cima estava terminando e disse pastor olha eu não vejo a hora isso aqui terminar e fase terminal de câncer ele disse pastor olha não perco um dia de serviço eu falei se você desse mais importante para a tua saúde você talvez viveria um pouquinho mais mas você está confocado não mas é que eu quero eu sei que eu vou morrer mas eu quero deixar algo para meus filhos para minha esposa quer dizer ele focou tanto numa coisa esqueceu da outra você não pode focar em algo e esquecer de outra você não pode focar na tua saúde e esquecer da prosperidade esquecer da salvação você não pode focar na prosperidade e esquecer da salvação amém você não pode esquecer das pessoas que estão à sua volta você não pode esquecer da tua casa da tua família que adianta eu estar cheio do Espírito Santo não tem nem dia na minha vida que eu moro pela minha família pelos meus filhos falava ontem meus filhos podem ir quando eles quiser eu sei para quem eu me entreguei foram eles foram criados à base da palavra eu acho que nenhum exército iria formar eles do jeito que eu formei agora livre-arbítrio todos eles têm você tem seu filho tem ele escolhe mas ele sabe muito bem se entrar na arrascada é problema deles porque foi a coisa que nós priorizamos sempre então eu cuidei desse lado não me preocupo para onde eles vão se vão para fora do país se não vão estou nele eles têm a direção porque eu odeio a eles pode não seguir mas eles têm nunca eu vou me sentir culpado mas por que eu não fiz isso não eu tenho o meu melhor eu sempre lutei e protegi enquanto eu pude agora a decisão quem toma é eles mesma coisa vocês eu tenho vocês como filhos posso dizer porque vocês vêm para cá para ser instruído na palavra sim ou não eu posso obrigar você a obedecer eu posso obrigar você assim são nossos filhos eu posso obrigar e dizer olha aqui se você seguir isso aqui você vai ser abençoado se você obedecer isso aqui você vai ter resultado na sua vida agora eu não posso obrigar eu não posso obrigar eu posso ensinar as comentárias ah pastor porque fulano saiu da igreja eu falei saiu estava quanto tempo dois anos dois anos se eu não vai atrás eu mas nunca na minha vida não espere não espere eu ir atrás de ninguém se saiu é porque não estava não estava bom não estava bom ah mas Deus disse que tem que ir atrás da ovelha perdida perdido está lá no tráfico está lá na 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 quem ouviu a palavra não está perdido é filho é o filho que quer a liberdade o filho pró chegou para o pai e disse pai eu vou embora o Mateus chegou para ele e falou pai eu vou embora eu não aguento como trabalhar com o senhor eu não aguento mais eu falei pai o técnico senhor vai embora você acha que eu vou atrás você acha que eu vou ligar para ele e aí como é que está eu não deve estar melhor se resolver não é para que que eu vou interferir no liberamento quer ir as portas mas não espere eu ir atrás porque o pai não foi atrás do filho pró você está entendendo isso ou não mas aí falei para ele falei olha rapaz espero que você vença lá fora espero que tudo que você recebeu aqui que não foi dinheiro que dinheiro não é importante instrução uma boa instrução faz você vencer lá fora espero que a instrução que você recebeu faça uso espero que você não coma lavagem e lembre na casa do pai cheia de tudo porque você estiver comendo lavagem então mostra que você pegou a instrução que eu te dei e jogou fora isso é o problema das pessoas isso é o problema das pessoas então Davi ele vai e faz aliança com o mundo toda vez que você fizer aliança com o mundo você vai ter problemas em alguma área você pode ser deus mas se você fizer aliança com o mundo em alguma área o diabo vai conseguir saquear alguma coisa de você ou a tua paz ou a tua saúde ou a tua família ou teus rios materiais agora o principal que você tem que ter chama-se paz se você não tiver paz esquece você não tem não tem batalha com a silênça versículo 3 Davi e seus homens vieram à cidade era queimada suas mulheres seus filhos e suas filhas eram levadas a cativo então Davi e o povo se achavam com ele ergueram a voz e choraram até não ter o que mas força para chorar mas lembra que eles vieram de uma guerra e quando a pessoa vence e ganha numa batalha ela conquista como que ela fica feliz vieram feliz vieram cantando vieram comemorando mas quando chegaram e olharam a cidade e falaram o que adiantou a minha guerra o que adiantou a minha batalha o que adiantou você sabe que você só vai dar importância nas coisas nas coisas simples que é a tua saúde que é a tua família que é a comunhão com Deus quando você não tiver mais a pessoa só dá importância as coisas que são podemos dizer gratuitas quando ela perde porque a pessoa acha que não que você não tenha que o homem de Deus tem que crescer tem que prosperar tem que vencer mas sempre cuidando dos outros lados sempre cuidando do principal que é aqui o seu não faça aliança com quem é de Deus com quem é do mundo faça aliança com quem é de Deus não faça aliança com quem é contra Deus não faça qualquer pessoa que chega pra vocês olha você vai na igreja mas você não precisa fazer isso não é isso não é isso mas você chega aqui o Espírito Santo e fala tem que ser assim e você dá ouvido àquela pessoa você é aquele filho que dá ouvido aos amigos lá fora que adotou os amigos lá fora como pai então ele diz então Davi o povo se achavam com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar também as duas mulheres de Davi foram levadas a cativo a enoagem a heredita a migail e a viúva de Nabal a carmelita Davi muito se angustiou pois o povo falava de o que? apedrejá-lo porque todos estavam amargurados cada um por causa de seus filhos e de suas filhas porém Davi se reanimou aonde? no Senhor seu Deus agora veja funciona assim enquanto você estiver favorado às pessoas elas vão se alegar com você elas vão festejar com você mas quando algo não der certo na tua vida as pessoas vão querer te festejar quando as coisas não fluírem como eles esperam porque normalmente assim as pessoas se aproximam de você porque querem algo de você ninguém se aproxima de você olha as pessoas do mundo e as vezes até mesmo no nosso meio as pessoas se aproximam porque querem algo tira algo de você conseguindo tirar eles pulam fora e você não dando a eles o que eles querem vão passar a te apedrejar vão passar a falar mal de você quer dizer enquanto ela vem sendo lá fora mas quando surgiu um problema o culpado foi Davi por isso que é importante você até ver quem é que caminha contigo quem é as pessoas que caminham com você quem é as pessoas que lutam pelo teu sonho quem é que luta pelo teu sonho as pessoas torcem para você quando te vencem quem torce você conhece pessoas do teu lado que é do teu lado até a família mesmo mas eu estou torcendo pelo teu sucesso estou torcendo para a sua vitória dá para contar nos dedos é ou não é? dá para contar nos dedos porque poucos são os que querem ver você vencer não eles ficam de longe se você vencer se aproxima se você perder se apedrecha se você ganha eles vêm junto para festejar com você eu lembro lá em 1999 eu acho que foi um ano eu ganhei o maior prêmio na TV eu ganhei um prêmio muito bom na época e meu pai de seu comércio em Romenal foram me buscar no aeroporto pessoas que eu nunca vi na minha vida vieram me dar parabéns mas eu nunca vi esse povo mas por quê? se eu tivesse perdido tinha alguém lá para cruzar no aeroporto? mas eu vinha com um cheque muito grande então quando eu o pessoal do aeroporto era meia noite eu cheguei aquela multidão de gente navegando esperando como é que é as coisas se eu tivesse perdido provavelmente eu ia ter que dormir aquele aeroporto amanhã eu ia levar a rodovia e eu ia pegar um ônibus para casa mas a hipocrisia é demais do ser humano é ou não é? ah não vai no meu carro vai no meu carro podia escolher qual carro que eu vinha para casa podia escolher qual carro que eu ia para casa mas olha eu estou bem na vunda mesmo só que eu nunca deixei essas coisas no meu coração nunca deixei nunca deixei nunca deixei essas coisas sabe se tem uma coisa que eu nunca permiti no meu coração foi deixar o orgulho nunca me deixei levar eu sempre eu sempre tive Deus na minha mente sempre dizer Deus é quem merece honra e glória eu não eu já sabia eu fui ensinado eu falo para onde porque eu tive bons pastores que me ensinaram cuidado as pessoas só se aproximam quando você está bem quando você está mal eles vão te tacar pedra eles vão tacar pedra em você então Davi agora que era o homem de Deus os olhos de Deus a menina agora porque ele vai pedrejar ele por quê? porque ele vacilou vacila para você ver vacila para você ver o que vão fazer qual foi o vacilo da vida? ir para a guerra querer vencer mas esqueceu deixar alguém para cuidar da cidade deixou a cidade só para as mulheres e as crianças deixou aquela casa aquela cidade sem ninguém para cuidar e é o que você faz quando você foca numa coisa esquece de colocar Deus ali Deus cuida da minha casa cuida da minha família cuida dos meus filhos você não tem domínio dos seus filhos mas você pode pedir para Deus cuidar deles a escolha deles eles vão colher o que eles escolheram a você pode amém você pode fazer isso então diz assim lá no cima 6 né Davi muito chão do chão pois o povo falava em apedrejá-lo porque todos estavam amargurados cada um por causa de seus filhos e de suas filhas porém Davi fez o quê? se reedemou no Senhor eu posso até vacilar você pode até vacilar mas você tem ser inteligente chorar não adianta já aconteceu já teve a perda já houve um problema eu não tenho que ficar me lamentando eu tenho que o quê? me reanimar eu tenho que buscar em Deus eu tenho que me fortalecer poxa não tem mais o que fazer o que eu vou fazer agora? eu vou buscar Deus não adianta eu ficar chorando não adianta eu ficar me lamentando ah não deu certo agora vou largar tudo vou jogar tudo no poço não eu vou orar vou buscar em Deus a direção eu vou buscar em Deus não adianta toda perda que eu tive toda perda que eu tiver se eu chorar e desanimar não vai mudar hein? o Senhor diz ó prepara porque perdas nós temos agora Davi mesmo vacilando deixando a casa sozinho ele teve uma perda irreparável a princípio mas ele foi buscar força onde? em Deus chorar só não adianta se lamentar só não adianta a diferença é vim pra igreja buscar ontem eu falava sobre Josafá Josafá quando ele foi afligido pelos pelos seus inimigos chamou pô gente vamos congregar vamos buscar vamos se reunir outras falaram vim pra igreja vamos orar eu tenho reunião terça-feira nove da manhã eu tenho reunião terça-feira sete da noite eu tenho reunião quinta-feira sete da manhã a nove da manhã eu tenho reunião quinta-feira às sete da noite então só não busca quem não quer é ou não é? só não vai buscar em Deus uma saída quem não quer não quer chorar porque é melhor eu vou ficar aí você fica só trabalha só trabalha só trabalha quando você vê você perdeu do outro lado você ganhou do outro lado e perdeu do outro e aí? não que você não tem que trabalhar não que você tem que trabalhar amém? mas você não pode focar só naquilo e esquecer da sua comunhão com Deus Davi ainda conseguiu enquanto todo mundo chorando Davi falou peraí eu já fiz a vencer de deixar a minha casa na minha cidade sozinha e eu vou ficar chorando com esse povo não eu vou é pra cima eu vou é orar eu vou é buscar não pode estar tudo perdido ainda então Davi foi orar então Davi foi buscar força em Deus sabe por quê? não adianta quando as coisas dão errado não adianta quando as coisas dão errado pra mim ou pra você não adianta eu ir lá pedir força tu me dá uma forcinha pra mim tu me ajuda porque não é essa força que nós precisamos nós precisamos é da força de Deus nós precisamos é do Espírito de Deus tem situações que ninguém vai poder nos ajudar ninguém tem coisas que se eu não todo dia eu levantar de manhã e orar e pedir a Deus força ninguém pode me ajudar ah mas é assim você acha que eu aceito a pessoa ah mas é assim mesmo ah mas é a crise é a situação é a vida eu já digo que está amarrado em nome de Jesus eu não aceito todos os dias eu digo Senhor eu não concordo com isso eu não aceito mas me dê força pra me suportar isso aqui todos os dias todos os dias da minha vida eu faço isso eu olho pra situação e digo Senhor o Senhor sabe que eu nunca aceitei e nunca vou aceitar mas me dê força me dê força porque se o Senhor me der força eu consigo administrar essa situação talvez você saiba do que eu estou falando mas todos os dias eu faço isso eu não fico chorando eu não fico me lamentando eu vou pra cima talvez eu vacilei talvez o vacilo foi nosso mas adianta eu ficar me lamentando adianta eu ficar vou me entregar agora por causa de uma situação eu vou orar e quando eu oro Deus me fortalece Deus me fortalece tem coisas que ninguém pode ajudar a gente tem coisas que ninguém vai te ajudar e não adianta você se fazer de coitadinha quando as coisas não é certo porque provavelmente eu nunca vou falar que foi Deus eu tinha um casal que passou comigo um dia e eu observando a criança eu falei essa criança tem autismo essa mulher que é o povo revoltado eu não aceito porque é uma injustiça porque é isso porque é aquilo eu falei se ele não serve pra trabalhar comigo aonde Deus é injusto aonde Deus é injusto talvez o vacilo é nosso de não cuidar da nossa saúde de se preocupar focar apenas naquilo que nós queremos e esquecer uma vez do principal foque em Deus mesmo sendo de Deus não é uma senhora mesmo sendo de Deus amém igreja agora quando não der certo não adianta você ir pro mundo não adianta você chorar as pitangas pras pessoas lá fora que estão mais derrotadas ainda você tem que fazer que nem Davi fez vai pra oração vai orar e fala Senhor eu falei eu errei poxa eu deixei de cuidar do que eu mais tinha a minha salvação a minha comunhão a minha igreja eu deixei de vigiar às vezes a pessoa perde um casamento depois que ele fala poxa o que eu fiz da minha vida porque tanto o meu trabalho trabalhava sábado domingo segunda terça periado quando eu vi casamento já era você está entendendo sim ou não cuide cuide de tudo aprenda a ter a vigiar em tudo os queridos vigiar e piorar aprenda a vigiar em tudo eu sei que é trabalho essas coisas é trabalho mas é necessário é necessário às vezes nós colhemos algumas coisas na nossa vida porque nós mesmos causamos nós mesmos causamos então diz assim paramos aonde sete né Davi disse Davi a Beatar o sacerdote filho de Emelec traz-me aqui a estola sacerdotal e a Beatar trouxe a Davi então Davi fez o que? consultou Davi o Senhor dizendo ó Davi foi até o sacerdote naquele tempo o sacerdote orava pelas pessoas mas Davi disse ao Beatar sacerdote me dá a estola pra mim porque eu preciso falar com Deus você me concede essa estola pra mim falar com Deus porque eu deixei a minha cidade sozinha os inimigos entraram lá levaram e eu quero pedir pra Deus uma direção eu não quero eu não quero que venha através do Senhor a resposta eu quero direto Deus vem e fala comigo às vezes você vem até o pastor pastor ora me dá uma direção às vezes é pra você pegar a estola é você pegar o joelho e o Senhor me dá uma direção fala comigo meu Deus qual é a decisão que eu faço o que eu devo fazer que atitude que eu devo tomar então eu preciso fazer isso às vezes não adianta eu ir a alguém pra orar por mim mas eu preciso ir lá e falar Senhor eu quero falar o Senhor Gilberto do dia aqui rapaz se você souber quanto é bom Deus falar contigo Deus louvar faz assim 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 e você meu Deus quem sou eu quem sou eu pra Deus me falar desse jeito quem sou eu pra Deus me caminhar desse jeito mas sabe o que é isso é você louvar o jeito assim eu preciso de ti eu necessito do Senhor eu vacilei eu pisei na bola mas eu quero meu Deus eu quero a tua direção não me deixa cair não me deixa prostrado não me deixa meu Deus os meus inimigos crescer os meus amigos estão me apedrejando imagina os inimigos se os amigos de Davi estavam apedrejando ele se a tua família tirou a pedra imagina os inimigos se a tua família está atacando pedra em você se os teus da vida estão atacando pedra em você imagina o que os inimigos não querem fazer com você então você está entendendo sim ou não sabe só que isso é no mundo natural é normal as pessoas quererem te atirar pedra agora o que não é normal é eu ficar me lamentando com um problema que já aconteceu amém Deus então antes que você vacile com o Davi Deus Deus antes olha falava ontem Deus ele sempre vai alertar a gente antes do inimigo chegar até a nossa casa Deus ele sempre vai dar sinal olha presta atenção esse pensamento essa direção essa atitude tua vai te levar para o fracasso vai te levar para a derrota vai te distanciar de Deus às vezes a pessoa não não esse é o meu jeito então ela acaba deixando de ouvir a voz de Deus esse glóio então consultou Davi ao Senhor dizendo perseguirei eu bando alcançado ele respondeu o Senhor olha pra mim agora quando você fala com Deus Deus te responde amém Deus talvez ele está te respondendo o que você dirigiu pra Deus está te respondendo hoje na palavra mas Deus sempre vai nos alertar Deus sempre vai nos dar uma resposta sempre perseguirei alcançarei e Deus disse persegue porque de fato alcançarás e tudo libertarás partiu pois Davi os seiscentos homens com ele que se achavam chegaram ao rio de Bezor onde os retardatários ficaram Davi porém quatrocentos homens continuaram a percepção pois duzentos ficaram para trás por não poderem de cansado que estavam passar o rio de Bezor olha pra mim de novo Davi está com seiscentos homens seiscentos homens saem pra buscar Deus pode ir pode ir vai vai persegue porque você vai trazer tudo de volta não vai se perder nada quando você vacila mas você reconhece que eu vacilo e você ora você busca você não fica se lamentando você não deixa não fica a vida toda com aquele trauma ah não deu certo não faço de novo ah não deu certo não vou mais ah não sei o que isso chama-se trauma Davi disse o que? vou ficar traumatizado nada eu vou orar Deus o que que eu faço? eu vou perseguir eles eu vou atrás da minha família eu vou atrás do meu povo eu vou trazer eles de volta vou trazer tudo que eles saquearam Deus falou vai vai porque você vai alcançar vai trazer tudo e nada vai se perder Davi sai com seiscentos homens só que as vezes você caminha com um tanto de pessoas você caminha com pessoas que você acha que são de Deus que acha que estão na fé acha que serve a Deus mas de repente a pessoa no meio da minha fala ah estou cansado não quero mais estou cansado de ir na igreja estou cansado de ouvir a palavra estou cansado de obedecer estou cansado de ser desilista estou cansado de dar oferta estou cansado de levantar de manhã você vai ir para a igreja e vai ficar para trás isso é normal isso é normal no nosso caminho com Deus na nossa caminhada com Deus é assim nós começamos eu lembro eu comecei quando eu comecei na aula de Deus nós começamos em dezoito jovens dezoito tudo do mesmo bairro tudo mesmo todo mundo naquele e eu era o menos que eu acho que eu era o improvável da turma eu era o improvável sabe o improvável que eles falavam esse não vai esse não vai funcionar esse não vai dar certo eu era aquele que estava sempre útil os que se destacavam da lá na frente e eu caminha caminhando devagarzinho se eu prendia e foi descendo sai dois sai três sai 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 e sai só estou eu da onde eu saí do bairro que eu saí meu irmão era junto meu irmão era junto era obreiro saiu só ficou eu o improvável ficou o patinho feio continuou mas por que porque quando eu fui consultar eu falei pra Deus Deus eu vou conseguir chegar até o fim com o Senhor eu vou conseguir essa carreira eu vou conseguir permanecer eu vou conseguir viver dessa forma Deus falou vai pode ir que eu sou contigo mas eu vi pessoas saindo e quando sai quando para diz assim para também sai também sai não é bobagem rapaz olha não sei o que ah porque eu vim falando fazer isso e eu aqui focando em Deus Deus eu sei pra onde eu me levo sempre vai ter os retardatários que vão parar mas que não seja você que não seja você amém porque o problema não é a pessoa parar o problema era inflamar os outros pra parar também sabia é ou não é o problema não é a pessoa você parar de buscar Deus a gente começou esse trabalho mas eu nunca convenci ninguém pra vir pra cá eu sempre digo olha se a pessoa não quero mais ficar aqui eu vou pra outro lugar vem pra Deus te abençoar Deus em nome de Jesus adeus pergunte pra qualquer pessoa a Marlene essa daqui voltou pra mundial pergunte se eu não orei pra ela ele vem lá eu não quero ninguém no mundo eu não quero ninguém nas casas do diabo eu fui chamado pra ganhar almas agora você parar e querer parar os outros isso é errado então aqueles duzentos homens vão parar que Davi vai parar também vão desistir porque não dá mais cada um sabe o sonho que tem cada um sabe o que Deus falou no coração você está entendendo sim ou não então quando alguém querer parar você não venha pra igreja eu falava pra Alessandra você vai se batizar domingo se prepara porque tua semana vai ser uma luta tua semana vai ser uma guerra pessoas vão ficar contra você o senhor Gilberto a mesma coisa quando foi se batizar no dia que ele foi do aniversário dele era encerramento da empresa aí correu lá no Fábio falando Fábio meu Deus do céu não vou conseguir o pessoal está lá na festa e tal e o Fábio deixa na mão de Deus pra dar certo normalmente as festas duravam dois dias quando foi duas horas meio dia foi tudo embora estava tudo satisfeito esse pastor nunca aconteceu isso mas quando você começa a caminhar com Deus as coisas fluem amém então a primeira coisa é quando vier uma luta e você enfrentar uma luta está todo mundo contigo na festa vamos batalhar comigo vamos guerrear comigo as pessoas vão começar a caminhar com você mas quando vê que a caminhada é grande é pesada alguns vão ficar pra trás alguns vão te abandonar alguns simples passe por um problema de saúde e veja quem vai lá na tua casa te visitar vá pra uma prisão como já tínhamos exemplo aqui quem é que vai lá se não é sua mãe e o pai é a mãe quem é que vai lá visitar se não é sua mãe e o pai ninguém quer nem teu melhor amigo vai melhor amigo é teu pai e tua mãe se você acha que tem amigo você não tem amigo não teu melhor amigo é teu pai e tua mãe esses são teus amigos irmão esquece se você ela não vai o pai e a mãe vai dar a vida pelo filho mas o resto são os únicos que vão caminhar com você e Deus e Deus por isso cuidado cuidado quando alguém chamar você pra parar amém cuidado porque é uma estratégia simplesmente pra você enfraquecer mais pra você continuar vivendo nesse chororô como diz nessa chorobela aí surge um problema só chora só se lamenta não resolve nada vai pra guerra vai lutar levanta a cabeça vai orar amém Deus oração é a melhor estratégia que existe pra você vencer você pode trabalhar dia e noite mas se você não ora no conflito Deus teu trabalho vai ser bom a Bíblia diz aos seus amados Deus dá em quando o dó Davi porém quatrocentos homens continuaram a perseguição pois duzentos ficaram pra trás não poderam de cansados que estavam a passar o ribeiro de Bezó só pra gente concluir lá no 18 diz assim Davi foi alcançou trouxe todo mundo nada faltou ainda presenteou presenteou todo o povo ainda com o que ele trouxe então nós foquizamos no versículo 18 assim Davi salvou tudo o quanto havia tomado amém quando você não para você continua mesmo que você teve perdas mas você não parou teve perdas mas você não parou você continuou caminhando você continuou buscando você vai conquistar tudo de novo pastor nunca perdi nada nunca tive nada então você vai conquistar agora pastor eu já perdi 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 não pare não seja retardatário não se associe não faça nessa com ninguém que não seja de Deus mas continue nessa caminhada que eu vou ficar aqui assim Davi salvou tudo o quanto havia tomado os amalequitas bem suas mulheres não lhes faltou coisa alguma nem pequena nem grande nem filhos nem filhas nem despojo nada do que lhe havia tomado tudo Davi tornou a trazer amém igreja quando nós falamos com Deus quando nós oramos consultamos a Deus e Deus lá vai pode lhe você vai restaurar tudo você vai trazer tudo não fica nada nada para trás nada do que o mundo ou o diabo ou as pessoas tiraram de você vai ficar para trás desde o 25 lá desde o 26 só só o 26 agora para a gente encerrar chegando Davi assim claro enviou do despojo aos anciões de Judá seus amigos dizendo eis para vós outro um presente do despojo dos inimigos de quem? do Senhor que maravilha Davi disse olha a gente foi lá eu consultei a Deus Deus mandou eu ir eu eu trouxe tudo de volta para minha terra trouxe minha esposa trouxe meus filhos tudo que tinham roubado e ainda trouxe um presente dos meus inimigos de Deus Deus tirou dos meus inimigos isso aqui é um presente para vocês aqui é ouro prata ainda trouxe prosperidade esse despojo isso aqui é dos nossos inimigos melhor isso aqui é do inimigo de Deus um presente de Deus para vocês quando vocês servem a Deus você ainda vai ter vai ter presente para dar para os seus ainda isso aqui estava na mão do diabo mas eu vou presentear a você Deus tirou da mão deles Deus está te presenteando com isso aqui estava na mão errada agora vai para a mão certa amém igreja? quem serve a Deus é assim quem confia em Deus é claro se a gente for parar para estudar isso aqui isso foi uma grande guerra uma grande batalha que é a nossa vida real no dia a dia mas lá no finalzinho você conquista tudo e ainda traz os despojos dos inimigos de Deus e não fica para vocês divide isso aqui isso aqui é o brinde que Deus deu isso aqui é brinde isso aqui é um presente que Deus deu está aqui e as pessoas vão levar a ir esse é de Deus não ficou chorando não ficou se alimentando levantou a cabeça pediu a direção e Deus restituiu tudo o que ele tinha tudo o que ele perdeu Deus restituiu diga a dor de Deus é isso que Deus quer fazer na nossa vida agora o que eu tiro dessa pregação aqui eu tiro o que eu devo vigiar eu devo cuidar às vezes eu foco numa batalha só e esqueço de outras eu tenho que estar vigiando sempre em tudo fica de pé e diga em nome de Jesus coloca a mão no coração talvez você estava como esse retardatário talvez você estava já parando desanimando e Deus está dizendo olha continue não pare permaneça com ele talvez olha para mim abre os olhos um pouquinho será que você não está só vivendo de aparência? será que não está numa falsa aparência? será que eu não estou vivendo de aparência? será que eu não preciso tirar essa capa e olhar nos olhos de Jesus? mas Senhor por que eu sou assim? por que eu sou desse jeito? Senhor eu quero mudar eu aqui em Brantado você já está que eu consigo ver nos olhos das pessoas a lágrima descendo mas não basta só ter que pedir para Deus dar um coração puro um coração novo dar um coração segundo o coração você imagina você ganhar um coração segundo o coração de Deus? você consegue imaginar você ganhar um coração segundo o coração de Jesus? que foi cuspido foi levado para a cruz foi motivo de chacota e perdoar e olhou e disse pai perdoa porque ele não sabe o que faz isso é coração segundo o coração de Deus será que não é isso que falta para a gente? será que a gente não fica se vitimizando? Jesus não fez isso Jesus foi para a cruz a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro que não abriu a boca em nada será que eu não preciso pegar essa minha capa que eu estou usando tirar ela fora e falar assim eu quero eu quero meu Deus eu quero um coração segundo o teu coração se eu tiver um coração segundo o coração de Deus não tem diabo ninguém me vence sabe por que? porque Jesus o coração de Jesus tem que estar em nós por que? porque Jesus ele conseguiu cumprir isso aqui você quer saber se você é de Deus? você quer saber se o cordeiro de Deus está na tua vida? você quer saber se você vai restituir isso lá tudo? está aqui a tua vitória a tua derrota está aqui depende de você ter um coração segundo o coração de Deus se você praticar isso aqui se você viver isso aqui se você for fiel a isso aqui não a igreja não a religião mas isso aqui podem vir tirar tudo o que você tem que você vai perceber e vai conquistar tudo em dobro ele vai trazer presente para os outros da sua casa você vai entender o Senhor não só que para isso vamos ser sinceros nós temos que tirar a nossa capa nós não podemos ser igual esses crentes que tem por aí fracos que se lamentam não temos que confiar em Deus amém? eu choro também você acha que eu não choro? mas eu choro que ele anda eu choro que ele anda amém? eu não vou deixar eu não vou deixar o sentimento tomar conta da minha vida uma médica falou assim quero que você agora pensa nisso uma médica falou assim nós nós vivermos o sentimento nós vamos ter problemas sérios na nossa saúde eu já passei por isso talvez você também já de repente do nada do nada o teu coração sai de 70 vai para 120 140 160 você não está correndo não está fazendo ginástica nada simplesmente ele descontrola de tudo o que é isso? o que chama isso? fala que é pressão não é? mas é sentimento isso chama-se sentimento se você está correndo você faz uma corrida eu vou esse dia estava correndo aqui fazia esse aluno o coração vai aquilo bate 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 mas aquilo ali é bom porque porque o corpo está entendendo que eu estou o que? me exercitando então o coração começa a trabalhar para bombear mais sangue para o corpo então eu estou fazendo o exercício o corpo entende mas como pode a pessoa estar sentada sem nada do nada o coração o que é isso? sentimento e o sentimento é esse o problema que dá a média de pessoas que trabalham com pessoas que são sentimentais que pensam pensam na perda pensam no problema pensam na ansiedade pensam na doença pensam no problema de amanhã pensam no tempo da manhã o coração dela dispara sem ela correr quando um atleta o coração dele só vai disparar se ele correr muito apontando o coração no mensagem da alçã então por que não posso dar o sentimento? o sentimento vai descontrolar a minha saúde o sentimento vai me distanciar de Deus a fé me dá domínio quem tem fé consegue dominar a situação e o que é fé senão a confiança na palavra de Deus aprenda a viver pela fé e não pelo sentimento quando Deus fala a Abraão Abraão eu quero teu filho leva teu filho que eu quero ele Abraão não falou pra esposa dele por que não falou? porque ela tinha o que por ele? além do amor tinha sentimento Abraão te amou pelo Isaac? tinha mas a mulher tinha sentimento então ele ficou quieto pegou ele arrumou ele de manhã levou ele e lá caminhando ele pra criança e a criança levou na lenha nas costas pra queimar e ela era uma fé talvez chorando por dentro mas Deus o Senhor pediu o Senhor me deu eu vou te dar chegou lá colocou o menino preparou tudo quando o Deus o anjo não toque na criança porque provaste confia em mim e Deus tinha servado o problema do sentimento é esse sabe por que Deus não há mais vezes sabe por que Deus não prospera muitas pessoas não prosperam em nada porque ela haja no sentimento quando fala de dízimo de oferta quando fala de martir nas águas ah mas se eu me batizar minha família vai ficar contra mim se eu me batizar nas águas minha família vai ser contra mim eu lembro meu pai meu pai faz dez anos que se converteu se batizou nas águas a alegria dele quando me ligou pra mim e disse ó me batizei nas águas que lindo da vida que maravilha a gente já vinha orando liga pra família de Deus em São Paulo e diz olha família católica roxa católica família tempada na família ó hoje eu me batizei na sala acertei Jesus aí eu mando ele vou sentar a partir de hoje não vai mais para dessa família desligou e aí mas Jesus disse por causa do meu nome vocês odiados e perseguidos e aí se fosse a chance não, não, não perdão eu volto atrás volta nada então eu preciso eu preciso do coração eu preciso tirar essa capa quando as coisas não estão certas vamos orar vem congregar vem buscar amém aumente a frequência com Deus aumente sua frequência com Deus que você vai ver a mudança na tua vida diga a glória a Deus feche os olhos coloca a mão no coração em nome de Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai ó Deus em nome do Senhor Jesus meu Pai que o Senhor venha nessa manhã nos dá um coração novo meu Pai nos dá Senhor o teu Espírito eu vou descer a casa do poder eu quero ser alguém mais verdadeiro eu já estou quebrado e quero ser mudado eu vou descer a casa do oleiro quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me pregar completo quero ser restaurado o teu amor e graça e se aqui de novo faça o seu trabalho vou descer a casa do oleiro eu quero ser alguém mais verdadeiro eu já sou quebrado e quero ser morado eu vou descer a casa do oleiro quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me pregar completo quero ser restaurado o teu amor e graça eu te e te de novo quero quero te ar da capa e te olhar nos olhos Para perder o medo de me entregar completo Quero ser restaurado por meu amor e graça Venci aqui de novo Senhor, meu Senhor, quero ser restaurado, meu Pai Nós queremos tirar essa capa, meu Deus Queremos um coração novo, um coração puro Um coração verdadeiro, meu Pai Meu Deus, eu preciso tanto do Senhor, meu Pai E se essa pessoa está aqui nessa manhã, meu Deus Ela precisa mais do Senhor Do que o milagre que ela veio buscar Do que a cura que ela precisa Meu Deus, coloca em mim, Senhor Um coração novo Faz, meu Deus Um transplante De coração, meu Pai Quando uma pessoa tem Uma doença cardíaca E o coração está doente Ela vai ao médico E o médico faz um transplante Coloca Um coração novo E a vida daquela pessoa É prolongada, meu Deus E essa manhã, meu Deus Tem tanta pessoa aqui que precisa de um transplante, meu Pai Tem tanta pessoa aqui que precisa de um coração novo Esse coração está corrompido Corrupto Incrédulo Desobediente Sentimental, meu Pai Não consegue mais viver pela fé Mas vive no sentimento E se essa pessoa está disposta, meu Pai A essa mudança Então vem, meu Deus Agora E coloca um coração novo Pede pra Deus Pede pra Deus um coração novo Pede pra Deus, Senhor Eu quero Eu quero tirar essa capa, meu Pai Eu quero tirar essa capa de crente Eu sei que eu tenho erros Eu tenho falhas Meu Deus, eu sei que O meu tempo Na igreja Não significa nada, meu Pai Eu sei que eu tenho muitas falhas Muitos erros Mas eu estou aqui, meu Pai Disposto Disposto, meu Deus A começar com o Senhor, meu Pai Um coração Um coração novo Que o Senhor me dê Então vem, ó Espírito Santo Vem nesse momento, meu Pai E dá a essa pessoa um coração novo Igreja, busque a Deus Abra sua boca agora e fala, Senhor Eu vou tirar essa capa Eu vou olhar nos Teus olhos Eu estou pronto, meu Deus Para ser mudado Eu estou pronto, meu Deus Para ser transformado Fala, Senhor Não adianta eu sair daqui hoje Curado, prosperando Se eu não sair com a Tua presença Se eu não sair daqui, meu Deus Com o coração novo Então vem, ó Espírito Santo Vem, meu Deus Dessa manhã, meu Pai E faz um transplante, meu Pai De coração no Teu povo Tire-se coração de pedra Tire-se coração incrédulo Tire-se coração infiel Tire-se coração que deseja um risco Deseja um pecado Vem, ó Espírito Santo Vem, ó Espírito Santo Nessa manhã, meu Pai Encontra aqueles, meu Deus Que se encontram aquebrantados Pronto, meu Pai Para uma mudança Senhor Enquira os Teus ouvidos agora E ouça, meu Deus A oração deste homem Igreja, não espere Meu pastor agora Você sabe o que você precisa Você sabe o que você precisa de Deus Então reconheça isso Reconheça os Teus erros Reconheça as Tuas falhas Porque se nós fôssemos perfeitos Nós não estaríamos aqui Se nós fôssemos perfeitos Já estaríamos ao lado de Deus Mas se Deus nos trouxe aqui Nessa manhã É porque Ele quer restaurar A nossa vida Ele quer transformar Ele quer colocar o coração puro O coração verdadeiro Então diga a Jesus Que você o ama Fala, Senhor, eu me arrependo Eu me arrependo De não dar ouvido a Tua Palavra Eu me arrependo De não obedecer a Tua Palavra Eu me arrependo, meu Pai De ter desagradado o Senhor Isso, veja Busca a presença de Deus Se reconcilie com Deus Porque se você se reconciliar Deus, como disse a Davi Percebe Porque você vai alcançar Vai restituir E nada vai fazer falta Não importa onde você vacilou Talvez você deixou de cuidar do coração Talvez você olhou para o sentimento Olhou para a razão Esqueceu da fé Então fala para Deus, Senhor Me dá um coração puro, meu Pai Essa manhã Me dá um coração, meu Deus Segundo O coração de Deus Um coração pronto para perdoar Como se você não perdoa Você não tem perdão Como que você quer perdão de Deus Se você não perdoa a pessoa Então pensa para Deus Um coração novo Fala, Espírito Santo Me dá um coração pronto Para te obedecer Pronto, meu Deus Para fazer a tua vontade Em o nome do Senhor Jesus Espírito Santo Eu te peço Em o nome do Senhor Jesus Toca na vida do teu povo Toca na vida, meu Pai Nesse homem e nessa mulher Isso, busque o Espírito Santo Abra a sua boca E busque a presença Desse Deus maravilhoso Enche esse lugar Com a tua presença, meu Deus Enche esse lugar Com o teu Espírito, Pai Nós precisamos tanto de ti E isso, se derrame Na presença desse Deus Se derrame na presença Desse Deus maravilhoso Senhor, toca nessa pessoa agora Espírito Santo Toca nessa pessoa agora, meu Pai Toca nesse que está quebrantado Toca nesse que precisa De um coração novo De uma mudança Em o nome do Senhor Jesus Porque quando você precisa de Deus É só você chamar É só você buscar Quem está pronto para te ouvir Em o nome do Senhor Jesus É só você chamar Ele Então busque Então pensa para Deus a sua ajuda Pensa para Deus o seu auxílio Em o nome do Senhor Jesus Em o nome do Senhor Jesus Outros me conhecem Eu sou aquele que te ouvir Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que sonha ficar Amigo, confidente Um Pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O bom da vida O bom da vida Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu Pai É só chamar É só chamar Não é sobre religiosidade E o que é intimidade Sabe quem eu sou Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolhi ficar Amigo, confidente Um Pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O bom da vida Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu Pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia Na angústia Na alegria E na felicidade Ou na dificuldade Eu quero algo de momento Eu quero relacionamento Com confundidade Na intimidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu Pai É só chamar É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sim, meu Deus Quando eu preciso Quando eu vacilo Então, meu Deus Eu faço como Davi Eu vou te buscar Eu vou consultar Ao Senhor Porque eu sei que o Senhor O Senhor O Senhor não é homem Para mentir Nem filho do homem Para se arrepender Do que prometeu E todas as vezes Meu Pai Que eu busque E consulo ao Senhor O Senhor me dá direção Meu Deus Eu queria tanto poder Convencer essa pessoa Mas Quem sou eu Para convencer Se o Espírito Santo Consolador Não convencê-la Que ela precisa Meu Pai De um coração novo Que ela precisa Da tua presença Precisa de uma aliança Precisa de uma intimidade Com o Senhor E isso Será saúde Será Longividade Na vida, meu Pai Dessa pessoa Talvez Vive ansioso Anciosa Preocupado Entrou em guerras Desnecessárias E agora Meu Deus Culpa o Senhor Mas hoje Ela está sabendo Meu Pai Que se ela Consultar Orar Buscar Buscar a intimidade Com o Senhor O Senhor Dá ela Direção Meu Deus Abençoe O teu povo Meu Pai Faz o teu povo Ser aqui hoje Nesta manhã Com o coração novo Faz o teu povo Ser aqui hoje Sabendo Tomar Decisões Boas decisões Meu Pai Faz essa pessoa Viver Meu Pai Pela fé Espírito Santo Eu te peço Em nome De Jesus Levanta Meu Pai Homens e mulheres De Deus De Deus Meu Pai De Deus Que vão observar Tua Palavra Fazer a diferença Fazer a diferença Nessa terra Fazer a diferença Nessa cidade Fazer a diferença No trabalho Nos negócios Se tudo o que ela fizer Meu Pai Que ela seja diferente Quando ela abrir a boca Não vai sair Palavra de revolta De ódio De mágoa Mas De amor Como Jesus Ela vai ser testemunho Na sua casa Meu Pai Ela vai ser exemplo Na sua família Quando abrir a boca Ela vai ter domínio Porque Meu Deus Quando falamos Do Espírito Santo Falamos De paz Falamos De macidão Falamos De domínio próprio Dignidade Bondade Lunganidade Isso É referência De quem tem o Espírito Santo Meu Pai Se surge um problema Eu perco as estribeiras Então mostra Meu Deus Que os frutos Do Espírito Santo Não estão na minha vida Por isso Meu Deus Que nessa manhã O teu povo Saia daqui Saia daqui Meu Pai Com a virtude Do Espírito Santo Com a virtude Do Espírito de Deus Diga meu Deus Em nome de Jesus Eu entrego A minha vida A minha casa A minha família Nas tuas mãos Diga eu quero Ser daqui hoje Com a virtude Do Espírito de Deus Com a virtude Do Espírito Santo Diga Assim seja Diga amém Diga graças a Deus Glorifique-se Deus maravilhoso Quem tem o Espírito Santo Tem essa qualidade Quem tem o Espírito Santo Você vai conseguir É notório Quem tem o Espírito Santo Tem paz Em qualquer situação Ela tem paz Quem tem o Espírito Santo Tem paz Em qualquer situação Quem tem o Espírito Santo Tem domínio Ela consegue Ela consegue Dominar as emoções Consegue Dominar a situação No meio de uma briga De uma contenda Ela é a que é pazígua É aquela que traz A paz É aquela que faz A coisa diminuir Não causa guerra Não causa Espanto Quem tem o Espírito Santo Tem longabilidade Dignidade Tem bondade Dentro dela Espírito Santo Não significa Quem fala em língua Que é o Espírito Santo Isso é bobagem O fruto do Espírito Santo É paz Mansidão Domínio próprio Esses três É a principal Primordial Na nossa vida E as pessoas Por que que Davi venceu? Por que que Davi Ele conseguiu Consolidar Deus? Porque ele tinha A Bíblia fala Que ele tinha o Espírito de Deus E o Espírito de Deus Na hora da luta Na hora da guerra Que eu não queria Apedrejar ele Ele não se levantou Com um dos seus amigos Mas ele falou Pera aí Deixa eu falar com Deus primeiro Secou a vaga Parou de chorar Deus O que que eu faço? Olha Estão querendo me apedrejar O que que eu faço? Está legal o coração deles agora Eu vou perseguir Ou eu me conformo Com isso? Ele falou Não vai Porque quando você Toma decisões Sem falar com Deus É isso que dá Sempre Decisões Mal tomadas Então Nunca Ora A Bíblia diz Seja Tardio Para falar E pronto Deus deu para nós Uma boca e duas orelhas Para ouvir mais E falar menos Amém igreja? Que entendeu Poder salvar A vida financeira Em nome de Jesus Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu quero honrar A casa de Deus Venham todos Recebam um som Eu quero Orar pela sua vida financeira Em nome de Jesus E nós temos que aprender Ensino aqui Todo mundo tem que Cantar ensino aqui Eu tenho a chave Eu tenho a chave da vitória Deus entregou em minhas mãos Eu tenho a chave da vitória Eu tenho a chave da vitória Eu tenho a chave da vitória Eu tenho a chave com chave com chave de ouro Chave da vitória Chave da vitória Chave que abre porta Chave que abre porta Chave consagrada Por Deus a Deus para Autoridade otorgada Autoridade otorgada Chave da vitória Chave da vitória Chave que abre porta Chave que abre porta Chave consagrada Chave consagrada Por Deus abençoada Autoridade otorgada Eu tenho a chave da vitória Deus entregou em minhas mãos Vou fazer a diferença Agir com inteligência Obedecendo a sua direção És o Deus dessa nação Que levanta o caído Faz do fraco forte campeão Minha fé é o meu tesouro Esse ano eu vou fechar Com chave de ouro A chave da vitória A chave da vitória A chave consagrada Por Deus abençoada Autoridade otorgada Sim meu Deus O Senhor nos deu A chave Das vitórias A chave que abre Todas as portas Meu Pai Essa chave chama-se fé Fé vem de Fidelidade De compromisso De confiança Obedecendo a tua palavra Meu Pai Colocando em prática Recebemos nas mãos A chave Meu Pai Que abre todas as portas Abençoe Abençoe meu Deus O desinista Coloca essa chave Meu Pai Nas mãos do desinista Coloca essa chave Meu Deus Que vai abrir portas Meu Deus Que vai abrir oportunidades Na vida desse homem Dessa mulher Meu Deus Em o nome do Senhor Jesus Aonde essa pessoa tocar As portas vão se abrir O milagre financeiro Meu Pai Vai acontecer Prospera as mãos Do teu povo Eu declaro essas mãos Prósperas Eu declaro essas mãos Abençoada Abundante E tudo o que fizer Seja bem sucedido Meu Deus A mesma chave Que abre portas Também fecha Então fecha As portas Da miséria Da doença Da escassez Meu Deus Em o nome do Senhor Jesus Que haja uma diferença Meu Pai Na vida De quem serve E de quem não serve A Deus Que haja Meu Pai Uma diferença Pois o Senhor Diz Que haveria uma diferença Meu Deus Esse ano Nós vamos fechar Com chave de ouro Meu Pai Os escolhidos Aqueles que o Senhor Escolheu Para fazer a diferença Aqueles Meu Deus Que andam Do teu caminho Sobre Os teus ensinamentos Não por sentimento Mas pela fé Pela confiança Da tua palavra Ela vai fechar Com chave de ouro Meu Pai Ela vai subir Nesse altar E testemunhar Sua cura Sua cura Por completo Não pela metade A sua prosperidade Em abundância Meu Pai A conquista A família Abençoada Meu Deus Eu determino Eu oro Eu oro Meu Deus Eu oro Pela vida financeira Do dizimista Abre a janela Dos céus Meu Pai E derrama A bênção Sem medidas O Senhor Prometeu Na tua palavra Que por causa Do dízimo Por causa Dessa Atitude De fé Meu Deus O Senhor Iria abrir A janela Dos céus E derramaria A bênção Sem medidas Essa pessoa Não vai ter como Contar a medir De tão grande Meu Pai Que serão as bênçãos Na vida do teu povo Esse ano Meu Pai Esse ano Pode não dar certo Pra quem Cala fora Do mundo Mas pra quem Depende do Senhor Pra quem confia Na tua palavra Meu Deus Vai deixar Com chave de ouro Tudo que essa pessoa Perdeu Tudo que o diabo Tirou Meu Pai Tudo Ela vai restituir Em nome de Jesus E vai sobrar Pra apresentar Ainda Meu Pai Os seus amigos Os seus familiares Como Davi Meu Deus Eu determino Isso Eu determino Em nome de Jesus Abundância Prosperidade Na vida do teu povo Prospera esse trabalho Prospera esse ministério Meu Pai Traga pra cá Homens e mulheres De Deus Traga pra cá Meu Deus Pessoas Que querem mudar De vida Traga pra cá Meu Deus Pessoas Que não aceitam Viver mais Meu Pai Na mesmice Pessoas Que querem provar Do teu poder Meu Pai Levanta Obreiros Levanta Evangelistas Pastores Missionários Meu Pai Faz esse trabalho Crescer Meu Deus Nos quadrucando Nesse mundo Em nome do Senhor Jesus Que o teu nome Meu Pai Venha ser Pregado Através Desse trabalho Assim Meu Deus Como a glória Do Senhor Desceu no monte Irmão Que assim Também a tua glória Desca nesse altar Meu Pai Que a tua glória Se manifesta Nesse altar Na vida De cada pessoa Em nome do Senhor Jesus Levante as suas mãos No céu Diga meu Deus Em nome de Jesus Coloque em minhas mãos O dom da prosperidade Diga onde eu tocar As portas vão se abrir Diga meu Deus A tua glória Será derramada Sobre a minha vida A partir de agora Eu recebo Nas minhas mãos A chave da vitória Eu recebo Nas minhas mãos A prosperidade A benção Faz um pedido Para Deus Seja financeiro Seja na saúde Seja na família Faça um pedido Para Deus Em nome de Jesus Faça um pedido Porque haverá Uma diferença Quem serve a Deus Quem serve a Deus A glória de Deus A glória que desceu No monte Irmão Vai descer Nesse altar Meu Deus Quem pisar Nesse altar Meu Pai Quem pisar Nesse altar Será abençoado Em nome de Jesus Quem pisar Nesse altar Meu Pai Terá sua cura Terá prosperidade Terá a glória De Deus Na sua vida Em nome Do Senhor Jesus Diga Assim seja Em nome De Jesus Glória Para mim Em nome De Jesus Amor Eu vou orar Para você Para casa Nós Colocamos aqui Atrás O monte Irmão O monte Irmão Onde Houve a Transfiguração Do Senhor Jesus A Bíblia Fala que a glória De Deus Desceu Nesse monte A glória De Deus Desceu Nesse monte Antes de você Ir para casa Hoje você vai Passar por aqui E só Laçar e dizer Deus Que a glória De Deus Desça sobre Minha vida Também Em nome De Jesus Nós vamos Viver Até o final Do ano Esse propósito Da chave Da vitória Em nome De Jesus Assim o Senhor De Deus Fazer para nós A chave Um monte Talvez Vou ter Dar um jeito De levar Todo mundo Do monte Nem na sobra De carro Uma carroça Uma carretinha Até a carretinha Vou dar uns bancos Nela Né Os mais jovenzinhos No morce A caminhada Gosta Na carretinha Só tem que Se levar Pula bastante Mas eu Eu queria dar um jeito De levar Todo mundo Para o monte Todo mundo Para o monte Mas eu Mas eu Vou dar Hoje Não Só Depois Que eu Consagrar Depois Que eu Abençoar Aí você Vai ter Uma Assim Para botar No teu Chaveiro Essa chave Aqui Ela só Simboliza Ela não É a Ela simboliza A chave Que abre Porta Mas a chave Que abre Porta É a tua Fidelidade A chave Que abre Porta É a tua Comunha Com Deus Mas para você Olhar Diz assim Deus Eu sou Fiel Essa chave Apresenta Abertura De porta Na minha Vida Esse ano Nós temos Que fechar Esse ano Com chave De ouro Quem serve A Deus Quem serve A Deus Tem que ter Um grande Testemunho Esse ano Esse ano A glória De Deus Vai descer Nesse altar Na sua Em nome Jesus Amém Está pronto Para o batismo Está pronto Trouxe roupa Trouxe Então deixa eu Abençoar Vocês Para a casa Se vocês Virem assistir O batismo Dela Também Pode ficar Para aquela Descer Naquela água Gelada Botou os Gelo Na água Sempre Preste Botar Gelo Na água Porque A pessoa Vai descer Duas vezes Depois de Querer Voltar Para Essa Então deixa Bem gelada Na água Mas Futuramente Quem Chegar Depois Lá Para frente Aqui do lado Aqui A gente está Projetando Aqui do lado Aqui vai ser Um batistério A gente vai fazer Um batistério Aqui do lado Vai abrir Fazer um batistério Vai fazer De um Por dois Bem bacaninha Tentar colocar Água Aquecida Para maior Conforto Não vai ser Dessa vez Ou você vai Na água gelada Mas a gente vai Se programar Para fazer Amém Como eu falei Na live A igreja está feia Mas vai ficar Abrida em nome De Jesus Amém Vai ou vai Vai ou vai Não vai Em nome De Jesus De dar inveja De chegar aqui De dar inveja Amém Olha aí Eu Mármore Aqui Eu já vejo Essa igreja bonita Já Eu fecho Falei 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 Não olha em nada Não Quando você vir para a igreja Vem e olhem para Jesus Olha para Jesus Olha só para Jesus O único lugar Você pode olhar aqui Olha só aqui No monte de irmão Só olha no monte de irmão Meu filho Rapaz Se tiver nenhum trabalho Não tinha uma mangueira aqui Nesse aqui E aqui Eu trabalho nesse lado aqui Acabava a reunião Passou aquela mangueira Até com outra Passou aquela mangueira Não pode ficar lá Vou trazer uma fita Vamos puxar a lona Para cá um pouquinho Amém Então você viria Olha só para Jesus Olha para Jesus E um monte de irmão Lembrando que a glória Deus vai estar na tua vida também Amém Aqui nos dias Você vai entrar Que lindo essa igreja Que maravilha Amém Vai demorar um pouquinho Chegamos até aqui É Jesus Pai querido e amado Em nome de Jesus Eu te louvo Te agradeço Eu te glorifico Pai Te exalto pela vida De cada pessoa Lembra teu povo Em paz Segurança para casa Livrando e protegendo De todo o laço Do passareiro De toda a armadilha De Satanás Acampa os teus anjos Sobre a vida De cada pessoa Dá a eles Uma semana abençoada Produtiva Cheia de bênçãos E de vitórias Aonde tocarem as mãos As portas vão se abrir Um milagre vai acontecer Será uma semana Onde a glória de Deus Ela vai se manifestar Na vida Do teu povo Meu pai Diga meu Deus Em nome de Jesus Eu entrego A minha vida A minha casa A minha família Nas tuas mãos E tenho certeza Que eu saio daqui Abençoado Transformado Para a glória Do Senhor Jesus Diga amém Diga graças a Deus Glorifica bem Forte esse Deus Maravilhoso Que Deus abençoe A vida de todas As pessoas Que acompanham Essa reunião Pela internet O mesmo Deus Que derramou A presença aqui Derrama também Na sua vida Em nome de Jesus Seja você um dizimista Seja você Lembrando Pastor eu quero Meu nome também Nessa chave Essa Esse Eu vou dizer propósito Porque é assim Ele chama É chamado Não é Oferta É feito com amor Diz É obediência Diz Não é amor Diz Não é ato De obediência Então Esse é um propósito Que é exclusivo Especial Só para os dizimistas É só os dizimistas Somente os dizimistas Vão viver Até com a gente Esse ano Até o último dia Esse ano Nós vamos ser Fiel a Deus Tudo que Deus Colocar nas nossas mãos Nós vamos separar 10% E vamos devolver Na casa de Deus Pastor mas eu sou ofertante A minha oferta É maior do que o meu dizimista Não importa Então Não dê oferta E devolva o dizimista Não importa Deus Ele quer obediência Então você Vai estar conosco Em uma de nossas reuniões Está certo? Logo mais Às sete da noite E também Terça-feira Nove da manhã E também Às sete da noite Quinta-feira Nove da manhã E também Às sete da noite Estarei aqui Pronto para te adençar Em nome de Jesus Você que me acompanha pela internet Temos mais horário agora Para nos encontrar E receber A glória de Deus Na nossa vida Bom dia a todos E até mais Em nome de Jesus